e aí pessoal sejam bem-vindos de volta aqui no super acadêmico olha só eu tô lendo aqui lembro da xerox que eu lido do alto certo ainda que outra xerox acho que a minha última xerox da época de professor e faculdade e não consigo mostrar aqui a nova alma do negócio tô relendo algumas partes aqui para poder me livrar dessa xerox também eu até ficar guardando esse monte de papel e em breve a gente vai ter um vídeo sobre essa nova alma do negócio de um cara chamado tom morris é meu clichêzão assim de uso da filosofia para a gestão para os negócios mas é algumas coisas interessantes e aí eu vou trazer para vocês em breve aguardem além disso eu tô lendo também como eu já falei nos outros vídeos aí esse livro aqui ó diplomas e decas identificação religiosa de membros da classe média no candomblé de luciana dutini minha colega no mestrado aqui é a tese de doutorado dela bem legal e aí eu tô no comecinho ainda mas breve vou trazer para vocês também uma resenha quem sabe ela vem comenta também bom hoje a gente vai continuar com a nossa playlist do história da filosofia cristã e esse episódio 26 eu acho se não me engano acho que 26 e finalmente a gente vai começar o nosso amigo São Tomás de Aquino São Tomás de Aquino é o Dr. Comunis é o apelido dele é Dr. Comunis lembra que eu falei no último episódio que esses apelidos da pessoa da Universidade de Paris né da região de Paris então Dr. Comunis não sou Tomás de Aquino ele vai ser bem interessante eu devo dividir em alguns dois ou três vídeos não é tão grande como eu falei quando sou São Santo Agostinho mas vai demorar um pouquinho ainda nem terminei o capítulo mas tô para terminar só falta o a parte dos as contribuições dele para o geral né o apreciação sim antes de começar não se esqueça de escrever no canal dá like no vídeo é importante se inscrever dá like eu descobri recentemente que oitenta porcento das pessoas que assistem aos vídeos do canal não estão inscritos então se inscreva dá like comenta partilha e assiste aí agora o spot de apoiar o canal no apoia-se vamos lá deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal super acadêmico agora indo aí na descrição do vídeo e apertando em apoia-se no link do apoia-se vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de um real agora se você tiver um pouquinho mais disposição e apoiar a partir de 60 reais você ganha como recompensa um dos meus livros um desses livros aqui a sua escolha são cinco livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora tem o em busca da verdade 1 e 2 que você pode pegar tem o antropologia filosófica na notas de aula tem um quarto escuro no palácio da alvorada e tem o novembro de 2019 de lula da silva qualquer um desses livros a sua escolha é só apoiar a partir de 60 reais com esse apoio e junto com os outros apoios que já a gente já está acumulando no canal a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal agora vamos para o conteúdo do vídeo valeu e pois bem então estamos aqui de volta para falar de São Tomás de Aquino e se você se encantou com o esporte o esporte esporte ai meu Deus não esqueçam de apoiar o canal né a gente chegar a nossa meta aqui e arranjar uns equipamentos novos para o canal e depois conseguir um editor para o canal para os vídeos ficarem um pouco mais dinâmicos e depois finalmente a gente conseguir pagar convidados para vir falar para vocês outros assuntos além daqueles que eu me empenho em dominar então o São Tomás de Aquino Dr. Comunes a bom tem uma introdução aqui meio chata é fala da relação dele com o averroísmo latino Dr. Simger desvincula a filosofia da teologia afirmando que Dr. Comquanto a revelação contenha toda a verdade não é necessário que se harmonize com a filosofia Dr. Simger de Brabante Dr. Simger de Brabante Dr. Simger de Brabante então vejam que é uma coisa bem comum bem recorrente na filosofia medieval cristã né cristã medieval essa coisa de afirmar mais a teologia ou afirmar mais a filosofia afirmar mais a revelação sagrada ou mais a argumentação racional, lógica o Santo Agostinho é um cara muito dedicado a ao uso da lógica aristotélica, da teoria aristotélica da metafísica aristotélica para construir a sua própria teoria da filosofia cristã a sua própria teologia cristã, a sua própria teologia filosófica, sei lá e ele realmente é um expoente, apesar de que lendo aqui, é uma coisa que eu já sabia mas lendo aqui eu podia aprofundar um pouco mais isso, ele realmente basicamente reproduz Aristóteles distinção entre filosofia e teologia a filosofia e teologia diferem por sua finalidade claro, a teologia tem a finalidade de conduzir a fé sagrada a escritura sagrada, aquilo que já é reconhecido como verdade ao argumento mais racional, mais lógico mais filosófico então não é para negar, nem para questionar mas é para conduzir o modo de argumentação a filosofia ela busca pretensamente a verdade o princípio filosófico cético, que eu sempre prego aqui nos vídeos de que há possibilidade da verdade mas dificilmente eu vou alcançá-la eu vou continuar tentando vou continuar procurando em algum momento eu vou simplesmente aceitar algumas coisas básicas e seguir em frente mas a filosofia ela segue em frente nesse questionamento constante filosofia e teologia diferem por seus respectivos métodos também a filosofia tira seus argumentos das essências das coisas ou seja de suas causas próprias o teólogo ao contrário parte sempre da primeira causa ou de Deus é como se as coisas para a filosofia tivessem causas próprias causas autônomas enquanto que a teologia vê a causa de tudo em Deus a causa primeira é a causa de tudo em Deus tendo por objeto o estudo das criaturas em si mesmas a filosofia não chega ao conhecimento de Deus senão a partir delas a filosofia começa pelas criaturas e termina com Deus a teologia sai o caminho inverso considerando as criaturas exclusivamente em sua relação para com Deus parte de Deus e desce as criaturas cooperação entre a filosofia e a teologia há uma harmonia entre a fé e a ciência isso a gente vem falando desde o início do livro é uma harmonia mas é uma harmonia com a hierarquia a fé tende a sempre vir primeiro nesse caso aqui a necessidade da fé para a razão fogem ao alcance da razão devem ser aceitas pela fé bom até na ciência tem um pouco disso nossa mentalidade tem muito disso a gente precisa crer nas coisas e aí essa necessidade do crer faz com que mesmo você não tenha uma evidência comprovada ainda de um certo fato você acredita até que seja provado o contrário veja que são coisas diferentes eu tenho um fato que eu acredito nele eu busco evidências para verificar se aquele fato é verdade mas enquanto não houver um fato que negue ele eu não achei um que afirme mas eu não encontrei um que negue então eu vou continuar acreditando então esse modelo de necessidade da fé é parte da nossa relação com a própria vida com a própria natureza a fé nos fornece de antemão um certo número de soluções São Tomás deixa conduzir conscientemente pela revelação está vendo então ele se deixa conduzir pela revelação ele não está assim negando o uso da razão ele está dizendo que se deixa conduzir pela revelação o valor da filosofia para a teologia bom aí serve de ferramenta mesmo aqui eu nem marquei nada porque é isso mesmo é uma ferramenta para a teologia aí deixa eu ver vem a teodiceia teodiceia então é a jornada de Deus a principia pelos sentidos certo então os nossos sentidos né ver ouvir e tal começa a revelação divina a partir dos nossos sentidos a divindade São Tomás terá de repudiar toda a argumentação a priorística quer dizer sem experiência como também a que se baseia em dados anímicos para reter apenas a que parte da realidade externa ele vê dados seguir a Santo Agostinho ou a Santo Anselmo é essencialmente Aristotélica então veja que essa jornada para o encontro com a divindade segundo esse começo da jornada para São Tomás de Aquino vem das sensações vem dos sentidos então não pode ter nada a priori nada sem experiência o argumento do primeiro motor que é uma cópia perfeita do motor imóvel do Aristóteles a partir do do ato e potência nós temos um vídeo aqui com muitas visualizações inclusive sobre ato e potência do Aristóteles só a coisa real pode levar algo da potência ao ato então a divindade seria aquele motor imóvel inicial primeiro motor que faz com que a realidade se mova é o ato o ato inicial do ato perfeito que seria Deus faz com que qualquer potência se torne ato tudo o que é movido há de selo por outro primeiro motor que não seja movido por nenhum outro ao qual todos dão o nome de Deus o motor imóvel isso é tudo tirado de Aristóteles ele só está afirmando aqui esse motor imóvel sendo o Deus cristão o argumento da primeira causa eficiente veja que ele está aí recasatando agora as causas da metafísica aristotélica a causa eficiente anterior a si mesma causa eficiente eficiente primeira o nome é Deus então as causas eficientes comuns digamos assim elas são motivadas pela causa eficiente primeira que é Deus o argumento do existente necessário nem todos os seres são puramente possíveis mas é forçoso que haja algo necessário então é a relação de causa já que mais ou menos assim já que eu existo eu estou vivo alguma coisa promoveu a minha existência essa promoção da existência só pode ter vindo de uma entidade exterior superior a mim então seria a divindade seria um argumento inquestionável a respeito disso é claro outras pessoas de outras áreas do pensamento podem pegar e formular uma coisa diferente mas a ideia é que você precisa ter esse essa relação de causa e efeito de necessidade aí vem o argumento do governador supremo das coisas algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais se ordenam ao fim a que chamamos de Deus então já que as coisas são governadas as coisas tem uma certa ordem haveria um ordenador universal que é Deus aqui eu marquei a prova de João da Marceno é a prova de Santo Agostinho na suma contra os gentios vem de João da Marceno partem de uma realidade concreta verificada sensível todas empregam o princípio da causalidade pensador medieval pressuporem um mundo hierarquicamente estruturado assim há uma uma predominância no pensamento nesse tipo de pensamento digamos assim um pensamento que eu vou chamar de universalista talvez em que há necessidade de ordenar as coisas por uma certa hierarquia então alguém cuja filosofia está ligado mais a um pensamento mais caótico sobre a realidade não ligaria muito para isso tipo Nietzsche uma coisa muito mais é assim porque é não precisa nenhuma origem nada daí a ideia da afirmação do ser humano e a aceitação da realidade como é a potencialidade é inconciliável com sua eternidade ah claro Deus atualidade pura isso aí também é Aristóteles então o eterno o ente eterno que seria a divindade ela não tem potencialidade não há potencial nenhum nela porque ela é puro ato essa atualidade suprema o conhecimento analógico de Deus é impossível admitir que conhecemos Deus tal como ele é claro a gente conhece segundo todos esses pensadores aqui por proximidade por negação é sempre de fora nunca há o conhecimento da mente divina ou do desejo divino do que seja a doutrina da analogia em São Tomás de Aquino se opõe a tradição iluminacionista a analogia inclui semelhança e comparação porque iluminacionista muitos desses pensadores que nós vimos aqui apesar de falarem da impossibilidade do encontro com a compreensão da divindade do jeito que é na divindade do jeito que é mas de maneira imperfeita por causa da imperfeição humana mas muitos falam de uma espécie de iluminação de algo místico que vem e fala para o pensador sobre aquilo ali e aí ele só faz reproduzir da melhor maneira possível e São Tomás de Aquino nega isso já que essa doutrina da analogia fala justamente da proximidade por isso que ele fala de observar os elementos disponíveis para os sentidos coisa tipicamente aristotélica quase empirista as criaturas são semelhantes a Deus Deus é causa equívoca e por isso seus efeitos são especificamente diversos dele tá então é bom eu vou entender assim já que a perfeição divina não pode ser copiada né todos os as criações são efeitos diferentes são efeitos variados diferentes é o que explicaria por exemplo a diversidade e os problemas deixa eu ver aqui eu vou concluir aqui nessa parte aqui que diz que São Tomás a doutrina a doutrina da analogia foi a sua preocupação de salientar a distância infinita entre Deus e a criatura claro então se há essa distância tão grande eu só posso pegar e entender por analogia tipo tipo olhar para o sol você não pode olhar para o sol diretamente que vai queimar os olhos então você tem que olhar a sombra o movimento causado pelo sol o reflexo nunca diretamente é uma coisa parecida com isso que Platão também já tinha falado alguma coisa disso no mito da caverna olhar diretamente para a luz cega então você tem que olhar por analogia aquilo que é iluminado pela luz bom aí o próximo item vem a criação e aí acho que no próximo vídeo dá para concluir São Tomás tem uma parte de metafísica teoria do conhecimento que é interessante também e uma parte de política de relacionamento político com a fé e o relacionamento político que havia você tem que entender havia uma relação de poder é claro entre a Universidade de Paris e as outras instituições e entidades da cristandade europeia da época e isso é pré-colonização pré-colonização tem que lembrar disso porque já é um outro momento da cristandade já após a reforma protestante então há um movimento já de afirmação em reação a um movimento contrário que foi a reforma e a própria expansão encontro com novos povos então nesse momento a influência política desses pensadores muitos dos pensadores muitos dos políticos dos nobres estudavam na escola de Paris também e o que tinha para ser estudado é justamente isso certo então vamos ficando por aqui 17 minutos não se esqueça de se inscrever no canal certo se inscreva no canal somente 20% das pessoas que assistem os vídeos do canal estão escritos 80% dos que assistem não estão escritos então é uma aberração isso é muito estranho nós temos mais de mil inscritos está em 1050 mas desses 1050 só 200 assistem os vídeos regularmente seria mais ou menos isso enquanto todos os outros que assistem os vídeos com frequência uns 80% da audiência seria de não inscritos são pessoas não inscritas então se inscreva no canal dê like no vídeo assista as playlists estude faça comentários perguntas partilhe os vídeos e se puder apoie o canal apoiar o canal para a gente pegar e melhorar sempre até o próximo vídeo valeu